Olá, lindezas! Tudo certo? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do meu notebook. Há um tempo atrás eu mostrei pra vocês em um vlog que eu tinha comprado o notebook, mostrei pra vocês o dia que ele chegou. E aí algumas pessoas me pediram pra eu fazer resenha, falar um pouquinho sobre ele. Eu não vou fazer uma resenha técnica super profissional, porque eu não entendo muito de hardware e tal, mas eu vou falar assim como usuária e dentro daquilo que eu uso ele. Como eu edito vídeos aqui pro canal, eu comprei um notebook pensando nessa necessidade que eu tinha. Eu tenho outro notebook, ele é um notebook da Positivo, porém ele não estava me satisfazendo. Era pra edição de vídeos pro canal do YouTube, porém ele não era um computador tão potente, e aí ele começou a travar muito e me dava muita raiva. Esse outro ele me supria muito bem nas necessidades cotidianas, site, imprimir, as coisas que eu preciso imprimir no dia a dia. Nesse quesito estava ótimo, mas pra edição de vídeo e de fotos não estava legal. Então eu comecei a pesquisar um computador que suprisse todas as minhas necessidades. E eu descobri que eu precisava de um computador bem potente, que era muito caro esse tipo de computador. Na verdade eu queria um computador da Apple, porém um computador da Apple com a tecnologia que eu precisava ficaria muito caro. Aí eu achei esse notebook aqui, que é um notebook da Dell. Ele é um notebook bem grande, e eu escolhi ele com tudo que eu precisava pra eu não trocar nem tão cedo de notebook. Se eu fosse comprar um da Apple, na época eu me lembro que o preço dobrava, triplicava. Na verdade o preço de um Apple simples era o dobro desse, mas se fosse com as especificações que eu precisava, que eu tenho nesse daqui, seria o triplo do valor. Então com essa diferença de dinheiro eu faria muitas outras coisas que eu preciso fazer. Então eu fui escolher esse daqui. Os computadores da Dell, eles são bem bonitos, eu acho eles bem bonitos. Eu acabei me apaixonando pela marca, o meu primeiro. Então já posso falar pra vocês com mais propriedade o que eu acho dele. Eu não vi mais desse modelo assim, igualzinho o meu pra vender, porém tem os novos que são tipo da mesma linha, que são os substitutos. Então o que eu falar aqui pode te ajudar a escolher esses outros modelos. Esse aqui é um Dell Spirion 15, da série 5000. Dessa série ele é o i15, 5557 A40. Eu vi que agora vende desse mesmo, porém é o A30S ou o A10, algo do tipo, mas é bem parecido. Ele tem uma tela de 17 polegadas, é uma tela bem grande. Eu adorei o tamanho dessa tela pra edição de vídeos, porém ele ficou bem grande por causa dessa tela. Olha o tamanho desse notebook, ele é bem grande por causa dessa tela e isso acaba fazendo com que ele seja um pouquinho pesado. Então não é um notebook que eu carregaria no meu dia a dia, mas é um notebook como pra edição. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, dá pra eu levar ele, mas eu vou sair e vou levar ele na minha bolsa, não dá. Ele é bem grande. Ele é todo preto aqui por dentro, como vocês podem ver. E o teclado dele acende. O teclado dele é retroiluminado, o que deixa bem mais bonita a aparência dele e ainda me ajuda a usá-lo quando tô no escuro. As teclas são, elas são bem espaçosas, né, entre si. Então pra editar é maravilhoso, eu amo editar nesse computador, muito confortável. Ele tem um touch bem grandinho, maior do que o meu outro. Isso também eu acho muito legal. Ele é bem sensível quando você aperta, responde muito rápido. Porém, por mais que o touch dele seja maravilhoso, eu comprei um mouse, porque pra editar vídeo cansa muito essa parte da digital. Aí eu comprei o mouse pra poder me ajudar, que é um mouse da Dell também. Deixa eu ver aqui qual é pra vocês, separei a notinha. Ele é um mouse óptico Dell WM527 sem fio EAN. Eu vou deixar aqui aparecendo pra vocês direitinho. Custou R$141,86, mas é um mouse muito bom. Eu super indico pra poder acompanhar caso você necessite de um mouse assim como eu. A parte de cima dele é toda prata, muito bonita. Eu achei muito bonito esse computador. Apesar de ter uns outros Dells que são muito mais bonitos, tem uma aparência muito melhor. Dá pra você carregar, porém não era robusto igual eu precisava. Não tinha tecnologia que eu precisava. Então eu tive que deixar a aparência do computador pra poder ficar com um processador, uma memória que fosse melhor pra mim. Então eu abri mão da aparência do notebook. Ele tem entrada de USB, HDMI, cartão de memória. Eu não escolhi com entrada de CD porque eu quase não uso. E pra falar a verdade eu nem sei se tinha essa opção. Eu acho que não tinha essa opção. Mas o meu não tem. A resolução da tela é maravilhosa. Muito diferente dos outros que eu já tive. A gente tem muito, prezo muito a resolução, né? Por causa dos vídeos e das fotos que eu edito no Photoshop e tal. Pra poder colocar no meu blog. Então esse era um quesito que também tava me incomodando muito no outro notebook. E aqui eu gostei bastante. Agora vamos falar do que ele tem interno, né? O hardware dele. Ele tem um disco rígido de 1TB mais 8GB de SSD. Ele tem uma memória de 16GB, gente. Assim, pra mim, eu uso editores pesados. É muito bom. Ele veio com o Windows 10. Eu também achei bem legal. Não muda muita coisa pra mim. Mas pela experiência que eu já tive com os outros. É um sistema profissional legal. O processador dele é o Core i7. Era o processador mais novo que tinha. Eu quis comprar ele tudo master, assim. Pra poder durar mais anos. Vai sair os outros processadores e eu não vou perder tanto dos meus programas e tal. Então eu escolhi um processador mais novo. E era da geração mais nova que tinha. Não sei se era a sexta na época que eu comprei. Acho que era a sexta. Era da geração mais nova. A placa de vídeo dele dedicada é 4GB. Eu não entendo muito bem o que isso faz de diferença. Mas no final aí deve dar toda essa coisa boa que eu vejo dele. Ele eu ainda posso colocar uma memória extensiva. Eu não sei se é assim que você fala. Mas eu posso aumentar essa memória dele com um dispositivo que eu posso colocar nas entradas que ele tem. Se isso tivesse no meu outro notebook talvez eu não teria trocado. Aí quando eu fui comprar esse eu já comprei pensando no futuro como eu disse pra vocês. Bom, ele não é o notebook mais rápido do mundo. Quando eu fui comprar tinha notebooks muito mais potentes. Pra edição de vídeo ele é maravilhoso. Pra vocês terem uma noção, até o Windows Movie Maker travava um pouco no outro. Esse daqui eu consigo usar o Windows Movie Maker tranquilo. Que é um editor de vídeo mais antigo. Que foi o que eu comecei. Depois eu passei pra o Filmora. E, gente, é maravilhoso usar o Filmora nele. Ele não é um programa de edição muito pesado. Mas supri bem minhas necessidades. Também tenho nele um editor Vegas. Então, que é bem pesado, né? Um editor bem pesado. E eu consegui usar esse editor tranquilamente. Redirecionar. Redirecionar a parte que mais me mora no vídeo. Depois da edição. E eu consegui usar também tranquilamente. Eu uso o Photoshop também. Que travava muito no outro notebook. Nesse aqui eu tenho poucos travamentos. Não vou te dizer que é 100%. Mas eu tenho muito menos travas. Mas e aí? Vale a pena? Na época que eu comprei o meu. Ele custou 4 mil reais. Hoje eles custam 4 mil e um pouquinho. Mas é um valor que eu achei que eu investi muito bem. É uma coisa que eu uso muito. Tem qualidade, sabe? Eu acredito que pra alguns tipos de jogos ele também seja legal. Eu ainda não testei nenhum jogo pesado. Porque eu não sou de jogar muito. Então, pra você que assim como eu. Preciso de vídeos pra editar. Porque é um notebook legal a se pensar. A se pesquisar. E ver se realmente é o tipo de notebook que vai suprir suas necessidades. Então é isso, gente. Me desculpa se eu me embolei um pouquinho. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Não deixe de deixar o seu curtir aqui. Se você gostou. Porque vai me ajudar muito. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. De ativar as notificações. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Mil beijos. Até o próximo vídeo. E tchau.